Shrek, é você cara Ah, dragão! Olá, doçura! Já está na hora do jantar? Vou pegar meu livro de receitas Livro de receita? Como é seu nome, fofinho? Ai, mamãe! Que coincidência, também era o nome dele E o dele? E o dele? E o dele? Antes de entrar tem que bater, baby Nem licença pediu Ai, caramba! Não vi nenhum aviso de porta aberta Que nem é Halloween Uh, uh, uh Melhor lembrar que as histórias dizem Dragões amam dormir Faz dormir fofinho Eu escrevi sobre o meu fogo Porque não vem pra acendir É, na verdade eu já tô lendo o livro Que é uma coisa de anjo, amor Eu vou prendê-lo Eu vou comê-lo Fazê-lo torta E vou te assar Você no porno Tá bem com molho Burrinho hoje Eu vou te assar Espera um pouco Que dentes grandes tem São brancos demais Aposto que ouvi isso de todo mundo Diz como você faz Isso é um toque leve de menta Cuidado com colesterol Gosto de damas boas de garfo E bafo de cepacol Me solta Coicinha mais linda do pai Eu vou amá-lo Oi Cuidar de você O quê? Fazê-lo rei Espera um pouco, gatinha Eu vou te amá-lo Vou agarrá-lo Sempre mimá-lo E vou fazê-lo O céu alcançar Vou apertá-lo Vou provocá-lo Vou agarrá-lo Vou colocar sim No topo dessa porta A cereja que faltava Pois eu vou te Amá-á-á Na na nã na na Volte! 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 Amáá schmeンタ Muito cuidado pra não pisar na cabeça DREK Tchau, tchau.